Meus amigos, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como pegar o troféu prato de espirinseto dourado, tá? É um guia mostrando como coletar aí esses espirinsetos dourados mais facilmente. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco muito grande em Monster Hunter. E se você curte também actual RPGs como The Witcher, Souls-like, esse gênero como um todo, se inscreve aqui no canal que você vai curtir demais, tá? Lembrando que a gente tem outras playlists aqui de Monster Hunter Rise, de build, detonado, guias de armas. Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar muita coisa, beleza? Lembrando que está rolando também um sorteio onde você escolhe o Monster Hunter que você preferir, tá? Para participar é muito simples. Vou deixar o link aí na descrição. Desejo boa sorte a todos. Participem também do nosso grupo do Discord. Vai ser muito bom. Sempre tem gente precisando de ajuda. A galera pode se ajudar também aí para a conquista de troféus. E ajuda no multiplayer em geral, tá bom? Então, o link do Discord vai estar na descrição. Então, dados, recados, bora para o vídeo. Bom, meus amigos, para fazer esse troféu a gente vai usar uma rota. O primeiro mapa do jogo. Vocês podem vir na parte de tour mesmo. Vai vir aqui para as ruínas do templo, ok? E lá eu mostro para vocês o caminho para a gente pegar os pássaros dourados. Vou mostrar aqui uma rota, mas é importante que você tenha em mente que esse troféu você pode fazer durante a sua jornada pela platina. Já que vai ter vários outros troféus que você vai ter que fazer, né? Que também são demorados. Você pode mentalizar essa rota que eu vou mostrar aqui. A gente já pegou três ali logo de início. Tá? Você mentaliza essa rota. Sempre que você tiver oportunidade, enquanto você está conquistando os outros troféus. Você já vai fazendo, já vai passando por esses locais aqui, tá? Porque se você for pegar mil de uma vez só, vai ficar um pouco cansativo, né? Você vai ter que repetir esse trajeto aqui várias vezes e pode acabar se tornando cansativo. A minha recomendação seria, sempre que você tiver oportunidade, passe por esses locais que eu estou mostrando aqui. Dessa forma você já vai coletar bastante, tá? Então a gente revisita esses locais várias vezes enquanto a gente está caçando os monstros. Então, avistou um passarinho dourado desse, já pega. Só que aqui eu estou mostrando a rota porque sempre existem algumas pessoas que basicamente querem só platinar rápido, né? E acabam querendo fazer esse tipo de coisa. Tá? Aqui, ó, você tem que apertar A no meio do caminho, que aí tem um outro grande cabo inseto que ele já te puxa e aí você pega mais três, tá? Chamou aqui o cachorro. A gente vai seguir para o meio ali. Mas eu acho que é bem natural para platinar Monster Hunter, né? Qualquer Monster Hunter, quando você está fazendo coroas e outras coisas, você acaba caçando um monstro várias vezes. Então, no processo, dá para você ir pegando aqui os insetos dourados, né? E acaba sendo um fluxo mais natural do que simplesmente repetir o mapa inúmeras vezes até completar mil deles, né? Pelo menos eu penso assim. Mas aí vai de cada um. Se você quiser, é só repetir essa rota que eu estou mostrando aqui. Várias vezes até completar mil, até o troféu dropar, ok? A gente pega mais três ali. Vem para a nossa esquerda. Aqui vai ter um túnel, ó. Esse túnel aqui é maravilhoso. Sempre que você tiver a chance, que estiver aqui por perto, que o monstro for ali para aquela outra área do mapa, que os monstros muitas vezes saem dali, daquela parte onde a gente estava lutando, e vêm para cá. Então, você já pega esse túnel e utiliza ele, que você já vai ganhar vários espirinsetos dourados, tá? Agora a gente vem para a direita aqui, vai observando a parede. Ó, você já viu dois aqui. Subiu, a gente usa o grande cabinceto, aperta a bolinha no meio do caminho. Pronto, para continuar subindo. E aí, show de bola. Vem seguindo aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Já tem alguns ali, né? Você cai aqui. Opa! Pronto. Sobe. Apertar de novo. Pronto. Com isso, a gente encerra aqui a nossa rota, tá, pessoal? Basicamente, essa é a rota que você pode fazer um loop dela, ficar repetindo para pegar os espirinsetos dourados, mas, como eu falei, vai ter outros, vários troféus que você vai ter que fazer, de completar missões nesse mapa, em outros mapas 50 vezes, tá? Então, a ideia, basicamente, é sempre que você passar por esses locais, já aproveita, gasta uns segundinhos a mais, pega os espirinsetos dourados, que esse número de mil, né, ele vai chegar mais naturalmente do que só repetir o mapa, beleza? Esse foi o guia. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, esse guia vai estar na nossa playlist aí, dos vídeos que eu estou fazendo à parte, uma playlist só para o guia das awards, né, para a platina do jogo, ok? Então, fiquem ligados nessa playlist, a gente tem várias outras playlists aí de Monster Hunter Rise, que vocês podem estar consultando também. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí um comentário, se esse vídeo te ajudou, né, e como você pretende pegar esse troféu também. E, se você quiser apoiar o meu canal, considere se tornar um membro apoiador, tem um botãozinho azul aí para se tornar membro, ajuda demais, ainda mais que Monster Hunter é um conteúdo nichado no Brasil, então o apoio dos, e vocês no caso, né, dos inscritos, é importante demais, tá bom? E eu sempre deixo também alguns links aí na descrição, que são outras formas de vocês me apoiarem, que são acessórios, os consoles, né, Playstation, Xbox, Nintendo Switch, enfim, jogos, quando vocês forem comprar algo, sempre deixe os mais procurados por aí, você usar o meu link, né, você pode solicitar o link lá no nosso grupo do Discord também, comprando pelos meus links, você apoia aqui a criação de conteúdo e o meu canal, e ajuda muito, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho